Bebe! Calopof! Tá todo mundo bem? Sim! Onde a gente parou? Nós estamos em Paris! Você já sabia mesmo que a gente tá em Paris? É, Tia Alves, eu sabia que a gente tá em Paris! Mas cadê o Tom? Ele tá tirando o cochilo! Mas depois ele veio! Meu Deus do céu! Nós caímos num... Nós caímos num... Bora descer! Uau! Olha só, Tia Alves! Pode comprar aquela... Vamos ir lá na loja do M&M? Que tal? Boa ideia! Vamos lá! Vamos lá! Chegando na loja do M&M! Chegamos! Ei! Meu Deus, tem uma lima roupa ali do M&M! Acabei de ver! Eu quero aquela roupa! Eu quero! Bob, você pode comprar aquelas coisas pra mim? Pra gente? Por favor! Sim, eu posso comprar! Pronto! Já comprei tudo! Obrigado, Bob! De nada! Agora vamos voltar lá para Brasil! Pronto! Voltamos! Ai, como foi boas férias! Não foi bom, né, Tios? Sim, foi bom! Agora pode tirar o cochilo, né? Bora! Eu vou pegar aqui meu lençol! Meu lençol aqui! Ai, Bob disse... Eu vou pegar aqui meu lençol! Ai, ó... Vou pegar aqui meu lençol aqui também! Vamos dormir! Agora tirar o cochilo! Boa noite, Tios! Boa noite, Bob! Tchau, gente!